O programa Saber Direito desta semana é com o professor Carlos Alberto Filho. O curso é sobre Direito Tributário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br Olá, estamos iniciando mais um programa Saber Direito Aula. Meu nome é Carlos Alberto de Moraes Ramos Filho. Sou procurador do Estado do Amazonas, mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Esse nosso curso terá duração de cinco aulas e terá como objeto de estudo a obrigação tributária. Tema esse que é disciplinado no Código Tributário Nacional, nos artigos 113 a 138. Todavia, antes de iniciarmos a aula, é necessário fazermos um breve retrospecto do curso. O curso, como disse, terá cinco aulas de duração e na primeira aula, aula de hoje, falaremos sobre uma introdução ao tema na qual discorreremos sobre a definição de obrigação tributária, as espécies e os elementos que integram a relação jurídica tributária. A nossa segunda aula será dedicada ao estudo da causa ou das causas da obrigação tributária, a saber, a norma jurídica tributária e o fato gerador. A nossa terceira aula será dedicada ao estudo dos sujeitos da obrigação tributária, sujeito ativo e sujeito passivo. A quarta aula terá como objeto de estudo a responsabilidade tributária que no CETN é disciplinada nos artigos 128 a 138. Finalmente, na nossa quinta aula, dedicaremos nossas atenções ao tema da responsabilidade por infrações, que é o último tema que o Código Tributário dedica ao estudo da obrigação tributária. Então, essa é a estrutura do nosso curso. Na aula de hoje, iniciaremos falando sobre uma introdução ao tema e começaremos falando sobre a definição de obrigação tributária. O Código Tributário Nacional trata do tema obrigação tributária por imposição constitucional. A nossa Constituição Federal de 88, no seu artigo 146, inciso 3, determina que cabe a uma lei complementar estabelecer normas gerais sobre legislação tributária, especialmente sobre determinados temas. Dentre esses temas, um deles é justamente a obrigação tributária. A lei complementar que regulamenta essa disposição constitucional é o Código Tributário Nacional, o CTN, a Lei nº 5.172, de 1966. O CTN foi elaborado, na sua origem, como lei ordinária. No entanto, foi recepcionado nas Constituições posteriores com o status de lei complementar. Portanto, o CTN hoje é considerado lei complementar e, assim, cumpre o papel de regulamentar, dentre outros temas, a obrigação tributária, tal como determina o texto constitucional. O CTN, todavia, não define o que vem a ser a obrigação tributária. Ele não fornece uma conceituação. No entanto, analisando vários de seus dispositivos, é possível perceber o que vem a ser a obrigação tributária. O Código Tributário Nacional, no seu artigo 113, ele inicia o estudo do tema obrigação tributária falando das espécies de obrigação, ou seja, principal e acessória. Não teve, contudo, a preocupação de definir o que vem a ser o gênero obrigação tributária, ou seja, definiu as espécies, nos parágrafos 1º e 2º do artigo 113, mas não definiu o que vem a ser obrigação tributária enquanto gênero. A expressão obrigação tributária, à primeira vista, parece-se restringir à obrigação de pagar o tributo, recolher o tributo. A sonoridade da expressão nos leva a crer isso. No entanto, a leitura dos artigos 113, parágrafos 1º e 2º, bem como 114 e 115, nos faz perceber que a obrigação tributária é muito mais do que recolher tributo. A obrigação tributária pode ser definida, portanto, como uma relação jurídica que se estabelece entre o sujeito ativo, o físico, e o sujeito passivo, o devedor, tendo como objeto uma prestação que envolva direta ou indiretamente tributo. O tributo é um dos objetos possíveis da obrigação tributária. Não é o único, todavia. Além do dever de pagar tributo, o artigo 113 do CTN nos diz que o dever de recolher multa tributária também se considera como sendo objeto de obrigação tributária dita principal. O parágrafo 2º do artigo 113 nos diz também que deveres positivos ou negativos, ou seja, de fazer ou deixar de fazer algo em relação ao fisco, também configuram objeto de obrigação tributária. Então, percebe-se do exposto que a obrigação tributária não necessariamente envolve recolhimento de tributo. Ela pode se referir também ao recolhimento de multa tributária e também se referir a deveres instrumentais de fazer algo em favor do fisco ou também deixar de fazer algo no interesse do fisco. Então, a obrigação tributária pode ser definida da forma anteriormente exposta. É uma relação jurídica entre o sujeito ativo, o fisco e o sujeito passivo, tendo por objeto uma prestação que diga a respeito direta ou indiretamente a tributo. Quando se fala diretamente, está se referindo ao tributo em si. Quando se fala indiretamente, está se referindo, por exemplo, à obrigação tributária acessória que é instituída no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos. Quando se fala em obrigação tributária, é importante também diferenciá-la de uma outra figura muito próxima a ela, que é o crédito tributário. Então, ao se falar em obrigação tributária, é necessário falar-se em crédito tributário. O que vem a ser o crédito tributário? Muito bem. A obrigação tributária principal, aquela que envolve o dever de pagar tributo ou mesmo pagar multa, necessita ser quantificada, necessita ser quantificada pelo fisco. Ou seja, o fisco tem que calcular o valor dessa dívida para que a pessoa possa pagá-la. Pois bem, no instante em que a obrigação tributária que envolva dever de pagar algo para o fisco passa a ser quantificada pela fazenda pública, surge o que se chama de crédito tributário. Portanto, o crédito tributário que no CTN é tratado a partir do artigo 139, ele nada mais é do que a obrigação tributária principal de pagar tributo, só que quantificada pelo fisco. Ou seja, com o seu valor já conhecido pelo sujeito passivo, que querendo, poderá recolher esse valor aos cofres públicos. Então, obrigação tributária é uma coisa, crédito tributário na terminologia adotada pelo CTN é outra. Apesar do artigo 139 dizer que o crédito tributário tem a mesma natureza desta, mas são figuras diferentes à luz da sistemática adotada pelo Código Tributário Nacional. Muito bem, é possível existir obrigação tributária sem crédito tributário? Sim, é possível. Um exemplo que eu dou é da obrigação de pagar tributo que ainda não tenha sido quantificada pelo fisco, ou seja, ainda não tenha sido feito o lançamento nos termos do artigo 142 do CTN para calcular o montante do tributo devido. Então, neste caso, nós temos a obrigação tributária, mas não temos ainda o crédito tributário. é possível a situação inversa, ou seja, haver crédito tributário sem obrigação tributária? Em regra, não, porque o crédito tributário decorre da obrigação tributária. Então, se o crédito tributário, nos termos do artigo 139 do CTN, decorre da obrigação tributária, isso significa que só pode haver crédito se houver previamente uma obrigação. Há uma situação excepcional que alguns autores apontam em que seria possível haver crédito sem obrigação. Seria aquele caso em que o fisco faz o lançamento de um tributo cujo fato gerador não ocorreu. Nesse caso, nós teremos um crédito apenas quanto ao ponto de vista formal, mas, todavia, esse crédito será inválido, porque destituído de fato o gerador da obrigação tributária. Ou seja, é um crédito que existe apenas formalmente, mas não substancialmente. Então, em regra, só é possível haver crédito tributário se for antecedido de uma obrigação tributária principal. Muito bem. O artigo 156 do Código Tributário Nacional enumera as causas de extinção do crédito tributário. Apesar desse artigo falar em extinção do crédito tributário, é importante salientar que as causas que extinguem o crédito tributário também extinguem a obrigação tributária. Afinal de contas, se o crédito decorre da obrigação tributária principal e, como diz o CTN, tem a mesma natureza dessa, as causas que extinguem o crédito extinguem também a obrigação tributária. Sendo assim, quando lermos o artigo 156 do Código Tributário Nacional e lá encontrarmos a expressão extinção do crédito tributário, podemos entendê-la como se referindo também às causas de extinção da obrigação tributária. Seria possível extinguir o crédito tributário sem extinguir a obrigação tributária? A única hipótese que eu vislumbro em que isso seria possível seria um caso em que um lançamento tenha sido realizado pelo fisco com vício formal. Nesse caso, reconhecido esse vício pelas autoridades administrativas, extingue-se o crédito tributário quanto o ponto de vista formal, todavia a obrigação tributária remanesce. E seria possível, portanto, o fisco fazer um novo lançamento em relação àquela mesma obrigação tributária no prazo do artigo 173, inciso 2 do Código Tributário Nacional, que reabre um prazo de 5 anos para o fisco realizar um lançamento para cobrar um tributo que tenha sido objeto de um lançamento anterior viciado por erro formal. Essa é a única hipótese. Fora essa, como eu disse antes, as causas que extinguem o crédito extinguirão também a obrigação. Não seria possível, fora este caso, termos a extinção do crédito sem a correspondente extinção da obrigação tributária. A obrigação tributária tem a mesma estrutura que uma obrigação jurídica qualquer. Nós temos, como disse, um sujeito ativo, um sujeito passivo, um vínculo que une um ao outro e um objeto. O objeto da obrigação jurídica é uma prestação e essa prestação poderá ser, conforme o caso, conforme disse anteriormente, um dever que envolva pagamento, ou seja, uma prestação pecuniária ou um dever acessório, um dever de fazer ou deixar de fazer alguma coisa em favor do fisco. Pois bem, eu estou comentando sobre isso porque há na doutrina uma tendência a se dizer que a obrigação tributária necessariamente teria que ter a característica da patrimonialidade, ou seja, necessariamente para se qualificar como obrigação, inclusive obrigação tributária, teria que haver um objeto de natureza pecuniária, monetária, ou seja, que envolvesse um pagamento. Essa tese não encontra, todavia, respaldo do Código Tributário Nacional que no artigo 113 esclarece no seu parágrafo segundo que não necessariamente a obrigação tributária envolve dever de pagar, mas pode envolver também obrigações ditas acessórias. Então, a patrimonialidade não é elemento essencial da obrigação tributária. Há, todavia, uma outra característica que, essa sim, é marcante da obrigação tributária, como, aliás, de qualquer outra obrigação jurídica. estou me referindo à temporariedade. A obrigação tributária, ela nasce não para permanecer eternamente, mas sim para, em algum momento, ser extinta. Por exemplo, através do pagamento. Isso sem falar das demais causas de extinção da obrigação tributária que estão arroladas no artigo 156 do Código Tributário Nacional. Então, é correto dizer, portanto, que a obrigação tributária se caracteriza pela temporariedade, como qualquer outra obrigação jurídica, mas ela não se caracteriza pela patrimonialidade, pois, não necessariamente, envolverá obrigação de natureza pecuniária, monetária. Um outro aspecto muito interessante é envolvendo a relação entre o conceito de tributo e o conceito de obrigação tributária. Sobre esse aspecto, no entanto, falaremos daqui a pouco. Nós iremos agora abrir para a primeira pergunta. Qual a diferença entre obrigação tributária e crédito tributário? A distinção entre obrigação tributária e crédito tributário é que, apesar do artigo 139 dizer que o crédito decorre da obrigação, esse mesmo artigo diz que eles têm a mesma natureza. Diz o artigo que o crédito tem a mesma natureza que a obrigação tributária. Isso, todavia, não quer dizer que sejam exatamente iguais. Na verdade, a obrigação tributária principal, enquanto não quantificada pelo fisco, enquanto não tem o seu valor definido pelo fisco, ela se caracteriza por ser ilíquida e, portanto, inexigível. A obrigação ilíquida é aquela que não tem o seu objeto definido. No entanto, uma vez feito o lançamento e quantificado o valor da dívida, surge o que o código chama de crédito tributário que passa a ser líquido, pois tem o seu objeto definido e, portanto, exigível na esfera administrativa. É importante salientar que o lançamento, ao constituir o crédito tributário, confere à obrigação tributária a característica da exigibilidade na esfera administrativa. O lançamento não confere à obrigação tributária exigibilidade na esfera judicial. Esta exigibilidade judicial só surgirá quando o débito for inscrito na dívida ativa e for obtida a certidão dívida ativa, a CDA, que é o título executivo que permite a execução fiscal. Então, em síntese, a obrigação tributária existe antes do lançamento, é ilíquida e inexigível e o crédito tributário surge com o lançamento após a obrigação tributária, possuindo os caracteres da liquidez e exigibilidade na esfera administrativa. Continuemos o assunto. Nós havíamos falado ainda há pouco sobre a definição de obrigação tributária e comentávamos que há uma relação entre o conceito de tributo e o de obrigação tributária. Por quê? O tributo, de acordo com o artigo 113 do CTN, é um dos objetos possíveis da obrigação tributária, mas não é o único. É possível haver obrigação tributária que envolva, por exemplo, o dever de pagar a multa tributária. O parágrafo primeiro do artigo 113 do CTN é muito claro ao dizer que a obrigação tributária principal envolve o dever de recolher tanto o tributo quanto a penalidade pecuniária. Surge, então, um quadro interessante. Multa não é tributo, pois não preenche os requisitos da definição do artigo terceiro do CTN. Todavia, a multa é qualificada pelo CTN como um objeto da obrigação tributária. Por que a multa não é tributo? Porque o artigo terceiro do CTN, ao definir tributo, diz que ele é uma prestação pecuniária compulsória que não constitui sanção de ato ilícito. A multa, apesar de ser uma prestação pecuniária compulsória, se caracteriza justamente por ser uma sanção de ato ilícito. Assim, multa não é tributo, pois possui a multa natureza punitiva e o tributo não deve possuir essa natureza. Apesar disso, a multa se qualifica como objeto da obrigação tributária. Pode parecer estranho, mas foi a sistemática que o Código Tributário Nacional adotou. vamos agora adentrar ao estudo das espécies de obrigação tributária. Falamos sobre o gênero, obrigação tributária, e nos resta agora adentrar ao estudo das espécies. De acordo com o artigo 113 do CTN, o CAPUT, nos diz que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. Essas duas espécies encontram definição nos dois parágrafos, primeiro e segundo, deste artigo. A obrigação tributária principal, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 113 do CTN, é aquela que surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, ou seja, a multa. notem que o tributo e a multa ambos têm em comum o fato de envolverem dever de pagar. Pode-se dizer, portanto, que a obrigação tributária principal é aquela que tem por objeto uma prestação envolvendo dever de pagar. Em síntese, no direito tributário, se a obrigação for de pagar, nós qualificamos esta obrigação como sendo principal. pouco importando se este pagamento se refira a tributo ou a multa. É interessante observar que este parágrafo primeiro do artigo 113 diz que a obrigação tributária extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente, justamente aquilo que eu havia exposto anteriormente. As causas que extinguem o crédito tributário, que estão no artigo 156 do CTN, extinguem também a obrigação tributária, tal como dispõe a parte final do parágrafo primeiro do artigo 113, que, repito, diz que a obrigação tributária principal extingue-se juntamente com o crédito tributário dela decorrente. Além da obrigação principal, que é aquela que envolve o dever de pagar, nós temos também a obrigação acessória prevista no parágrafo segundo do artigo 113 do CTN. O CTN diz que a obrigação acessória é aquela que decorre da legislação tributária e tem por objeto prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Ou seja, a obrigação acessória é aquela que se caracteriza por ter por objeto uma prestação que envolva um fazer algo para o fisco ou deixar de fazer algo para o fisco. Exemplo de uma obrigação acessória que envolve um dever de fazer seria, por exemplo, o dever que um comerciante tem de emitir nota fiscal ao vender uma certa mercadoria. A obrigação de não fazer seria, por exemplo, aquela obrigação que os empresários têm de não destruir os livros fiscais da empresa durante o prazo prescricional. Ou seja, um dever de não fazer, não destruir a documentação durante o prazo prescricional. Seja de fazer ou de não fazer, a obrigação em ambos os casos qualifica-se como sendo obrigação acessória. Existe uma corrente doutrinária que nega a esse tipo de obrigação o qualificativo de obrigação. Entendem que falta o requisito necessário da patrimonialidade e, sendo assim, elas seriam meramente deveres instrumentais. No entanto, o Código Tributário Nacional, como dito antes, não erigiu a patrimonialidade como requisito e característica necessária da obrigação tributária. Portanto, a obrigação acessória, mesmo destituída da característica da patrimonialidade, já que não envolve dever de natureza pecuniária, ela pode sim ser qualificada como obrigação tributária, pois assim o faz o CTN. Quais são as diferenças entre obrigação principal e obrigação acessória? São várias as diferenças. A primeira é aquela anteriormente exposta que envolve que envolve o objeto da obrigação. Enquanto a obrigação principal tem por objeto pagamento, seja ele de tributo ou de multa, penalidade pecuniária, a obrigação acessória tem como objeto uma prestação positiva, ou seja, de fazer, ou negativa, ou seja, de não fazer. Essa é a primeira diferença que há entre a obrigação principal e acessória. A segunda diferença é que a obrigação principal é prevista em lei, necessariamente. O artigo 114 do Código Tributário nos diz claramente que o fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei. No entanto, o artigo 115 do CTN fala que o fato gerador da obrigação acessória é a situação definida na legislação tributária. Não fala em lei, fala em legislação. E o que vem a ser a legislação? De acordo com o artigo 96 do Código Tributário Nacional, a expressão legislação tributária compreende não apenas as leis, mas também os tratados e convenções internacionais, os decretos e as chamadas normas complementares que são previstos no artigo 100 do mesmo Código e que, na verdade, são atos administrativos infralegais. Sendo assim, se a obrigação tributária acessória decorre da legislação tributária, então, não necessariamente é prevista em lei. Pode ser prevista por qualquer dos outros instrumentos normativos que compõem o conceito de legislação tributária, que estão no artigo 96 do CTN e, como dito, envolvem não apenas as leis, mas tratados, decretos e outros atos administrativos. Confirma essa tese a leitura do artigo 113, parágrafo segundo do CTN, que diz que a obrigação acessória decorre da legislação tributária e não de lei e também confirma essa tese o artigo 97 do CTN que em um de seus incisos diz que somente a lei pode definir o fato gerador da obrigação tributária principal, não fala da obrigação acessória, o que nos leva à conclusão de que o fato gerador da obrigação acessória não necessariamente precisa vir previsto em diploma legal, podendo ser previsto em diploma infralegal. há quem diga que a obrigação acessória necessariamente teria que ser instituída por lei por força do artigo 5º inciso 2 do texto constitucional segundo o qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei. Então, há quem entenda que por causa dessa disposição constitucional a obrigação acessória que envolve justamente dever de fazer ou não fazer precisaria ser prevista em lei para atender aquele comando constitucional. Entendo que tal raciocínio contudo não procede. O princípio da legalidade em matéria tributária não é o do inciso 2 do artigo 5º do texto constitucional mas o do inciso 1 do artigo 150 do texto constitucional. De acordo com o artigo 150 inciso 1 do texto constitucional é vedado a união aos estados ao distrito federal e aos municípios instituir ou aumentar tributo sem lei que estabeleça. Notem que o princípio da legalidade em matéria tributária se refere a tributo ou seja obrigação tributária principal. O artigo 150 inciso 2 não exige lei para instituição de obrigação tributária de modo geral fala especificamente de tributo não alcançando portanto as obrigações tributárias acessórias que de acordo com o CTN podem ser instituídas pela legislação tributária. Em síntese a obrigação acessória até pode ser instituída por lei mas não necessariamente posto que o CTN não exige e também não exige o texto constitucional. No entanto vale salientar que apesar de na teoria a obrigação acessória poder ser instituída por ato infralegal em termos práticos essa vantagem não existe posto que a obrigação acessória para ser exigida do contribuinte deve vir acompanhada de uma correspondente sanção ou seja a penalidade pecuniária que é a multa e a multa enquanto obrigação principal necessita de previsão legal sendo assim de nada adianta em termos práticos o poder executivo via decreto ou outro ato administrativo instituir uma obrigação acessória se necessariamente a multa que será aplicada a quem desobedecer essa obrigação por ser obrigação principal terá que ser instituída por lei então necessariamente mesmo em se tratando de obrigação acessória faz-se necessário passar pelo poder legislativo quando se fala da multa que será aplicada ou aplicável a quem descumprir a obrigação acessória muito bem vamos agora a nossa segunda pergunta a obrigação tributária acessória ela pode ser instituída por norma infralegal sim de acordo com o ctn artigo 113 parágrafo segundo e artigo 115 a obrigação acessória ela pode ser instituída por norma não necessariamente legal mas por decreto por exemplo ou outro ato administrativo inferior ao decreto no entanto como disse ainda há pouco em termos práticos a obrigação acessória quando descumprida diz o ctn no parágrafo terceiro do artigo 113 ela converte-se em obrigação principal relativamente a penalidade pecuniária e essa penalidade que é a multa terá que ser criada por lei então apesar de na teoria a obrigação acessória poder ser criada por norma infralegal como autoriza a interpretação do artigo 97 e 113 do ctn combinada com o 114 entendo eu que em termos práticos de nada adianta que a obrigação acessória possa ser criada por ato infralegal já que a multa pelo descumprimento dela terá que necessariamente ser instituída por norma legal por se tratar de obrigação principal muito bem vamos dar seguimento a matéria falando falando ainda sobre a distinção entre a obrigação principal e obrigação acessória é interessante observar que o artigo 113 do código tributário nacional diz que somente a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador o artigo 113 não usa a palavra somente ocorre que o parágrafo primeiro do artigo 113 quando fala da obrigação principal diz que ela surge com a ocorrência do fato gerador o parágrafo segundo do mesmo artigo quando fala da obrigação acessória não faz a mesma afirmação ou seja não diz expressamente que a obrigação acessória surge com a ocorrência do fato gerador diz ao contrário que ela decorre da legislação tributária surge então uma dúvida será que apenas a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador a obrigação acessória não teria um fato gerador isso não é verdade lendo os artigos 114 e 115 percebe-se claramente que também a obrigação acessória surge com a ocorrência de um fato gerador então tanto a obrigação principal quanto a obrigação acessória surgem com a ocorrência de fatos geradores a diferença está em que o fato gerador da obrigação principal é definido em lei e o fato gerador da obrigação acessória é definido na legislação mas apesar dessa distinção repito tanto a obrigação principal quanto a obrigação acessória surgem a partir de fatos geradores aliás muitas vezes um mesmo fato gerador é capaz de gerar simultaneamente tanto uma obrigação principal quanto uma obrigação acessória cito por exemplo o fato de vender uma mercadoria este fato gera simultaneamente o dever de pagar o ICMS que é uma obrigação principal pois envolve pagamento e também gera para este comerciante o dever de emitir a nota fiscal correspondente aquela venda que é uma obrigação acessória pois envolve um dever de fazer algo um outro exemplo é o fato de auferir renda em determinado exercício este fato gera para o contribuinte duas obrigações pagar o imposto de renda que é a obrigação principal e prestar a declaração anual de rendimentos a Receita Federal do Brasil que é uma obrigação acessória desse portanto que também a obrigação acessória surge a partir de fatos geradores muitas vezes como dito o mesmo fato gerador serve tanto para gerar uma obrigação principal quanto para gerar uma obrigação acessória fica evidente portanto que a obrigação acessória pode existir independentemente da obrigação principal a obrigação acessória quando descumprida ou seja quando inobservada diz o artigo 113 no seu parágrafo terceiro converte-se em obrigação principal relativamente a penalidade pecuniária o que esse dispositivo pretende dizer ele diz que se alguém descumpriu uma obrigação acessória que envolve o dever de fazer ou não fazer surgirá para esta pessoa o dever de pagar uma multa haverá punição pelo descumprimento da obrigação acessória vale salientar que esse dispositivo emprega impropriamente a expressão converte-se pois a obrigação acessória quando descumprida não se converte não se transforma em obrigação principal na verdade o descumprimento dela faz surgir uma obrigação principal que é a multa muito bem feito esses comentários sobre as espécies de obrigação tributária a principal e acessória devemos agora falar um pouco sobre os elementos da obrigação tributária como dito antes a obrigação tributária nada mais é do que a relação jurídica tributária e sendo assim a obrigação tributária tem os mesmos elementos que qualquer outra relação jurídica obrigacional quantos e quais são esses elementos de acordo com uma grande parte da doutrina seriam quatro os elementos da obrigação tributária como aliás o das obrigações jurídicas em geral nós teríamos o sujeito ativo que é quem exige o objeto da obrigação exige o cumprimento da obrigação o sujeito passivo que tem o dever de cumprir a prestação que constitua o objeto da obrigação há o vínculo de atributividade que une um a outro vínculo esse que tem esse nome de atributividade pois atribui a sujeito ativo e passivo direitos e deveres recíprocos e nós temos o objeto objeto esse que varia de acordo com o tipo de obrigação podendo ser como dito de pagar se a obrigação for principal ou de fazer ou não fazer se a obrigação for acessória desses quatro elementos o CTN dedicou especial atenção a dois que é o sujeito ativo nos artigos 119 e 120 e o sujeito passivo nos artigos 121 até o 138 o CTN não dedicou especial atenção nem ao objeto da obrigação nem ao vínculo no entanto apesar dessa omissão do CTN é necessário falar um pouco sobre o vínculo de atributividade o vínculo de atributividade como disse anteriormente é aquele liame que liga sujeito ativo e passivo gerando direitos e deveres recíprocos por falar em direitos e deveres recíprocos é importante salientar que pagar tributo não é apenas um dever pagar o tributo também é um direito assim como cobrar o tributo não é apenas um direito mas também é um dever e é possível perceber isso na leitura do CTN como se fala em pagar tributo se imagina logo que é um dever no entanto o CTN prevê uma ação chamada consignação em pagamento que pode ser utilizada pelo contribuinte quando estiver encontrando dificuldade ou seja obstáculos para realizar o seu pagamento portanto isso confirma a tese de que se o contribuinte dispõe de uma ação judicial para efetuar pagamento de tributo então o pagamento do tributo também é um direito direito esse que judicialmente pode ser exercido através da ação conhecida como consignação em pagamento por outro lado cobrar tributo que a primeira vista é apenas um direito do estado também é um dever com efeito o artigo terceiro do CTN ao definir tributo diz que ele é uma prestação cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada vinculada no caso significa que não há discricionariedade por parte do agente fiscal o agente fiscal é obrigado a cobrar o tributo tão logo ocorra o fato gerador que é a situação fática que faz nascer a obrigação tributária então cobrar tributo não é apenas um direito é um dever do estado e isso é confirmado também pela leitura do artigo 142 parágrafo único do CTN que afirma que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade funcional vejam que esse artigo chega a ser redundante ao afirmar que o lançamento é uma atividade administrativa vinculada e obrigatória ora se é vinculada é obviamente obrigatória não há portanto faculdade por parte do estado em cobrar ou não cobrar o tributo o estado não pode agir de acordo com critérios de conveniência e oportunidade do que tange a cobrança de tributo cabe ao estado agir tão logo ocorra o fato gerador portanto fica evidente que cobrar tributo não é apenas um direito mas um poder dever poder mas também um dever nos termos do artigo terceiro combinado com o artigo 142 parágrafo único do código tributário nacional vale salientar que apesar do parágrafo único do artigo 142 dizer que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade funcional também está sujeita a eventual punição criminal se a conduta do fiscal configurar também um crime for tipificada como uma infração criminal há uma parte da doutrina que acrescenta aos quatro elementos anteriormente citados sujeito ativo passivo o vínculo e o objeto um quinto elemento que seria a causa da obrigação tributária ou seja o fato gerador da obrigação tributária portanto há autores que acrescentam esse quinto elemento dizendo que o fato gerador também seria um outro elemento juntamente com aqueles quatro anteriormente citados no entanto o fato gerador não é elemento da obrigação tributária pois ele não integra a estrutura da obrigação tributária elemento é aquilo que integra a estrutura de algo e o fato gerador não integra a estrutura da obrigação tributária o fato gerador é algo que antecede a obrigação tributária ocasionando justamente o nascimento dela portanto o fato gerador não pode ser qualificado como sendo um elemento da obrigação mas sim uma causa uma das causas da obrigação tributária causa eu repito é aquilo que antecede o nascimento de outra coisa justamente ocasionando o surgimento dela a causa faz nascer a obrigação tributária mas não integra a estrutura da obrigação tributária discussão semelhante a essa é travada no âmbito do direito administrativo em que alguns autores como por exemplo Eli Lopes Meirelles diz que o motivo é elemento do ato administrativo enquanto que outros autores como por exemplo Celso Antônio Bandeira de Mello diz que o motivo é pressuposto do ato administrativo entendo que razão assiste ao último autor pois o motivo é causa é a razão do ato administrativo não sendo pois elemento dele da mesma forma que no direito administrativo aqui no direito tributário a discussão também existe afinal de contas a causa o fato gerador é elemento da obrigação tributária não não é elemento pois não está presente nela você não consegue visualizar o fato gerador na relação jurídica tributária na relação jurídica você consegue visualizar o sujeito ativo que é o credor o passivo que é o devedor há um vínculo entre eles que é um liame espiritual e o objeto mas não o fato gerador o fato gerador antecede a obrigação tributária sendo portanto causa dela muito bem podemos ir agora a nossa terceira pergunta o fato gerador pode ser considerado elemento da obrigação tributária era o que estávamos falando ainda há pouco uma significativa corrente doutrinária diz que sim que seria um elemento há também quem fale que seria integrante da obrigação tributária mas isto não procede o fato gerador não compõe a estrutura não está presente na estrutura orgânica da relação jurídica tributária sendo assim é fácil perceber que ele não pode jamais ser qualificado como elemento dela mas sim como causa como condição como pressuposto como requisito como motivo o fato gerador é tudo isso ele é a causa é o motivo é a razão da obrigação tributária mas não é elemento integrante dela feito esse comentário façamos então um breve resumo da nossa primeira aula deste curso sobre obrigação tributária falamos sobre a definição de obrigação tributária ou seja o conceito dessa importante figura conceito esse que não se encontra no CTN falamos que a obrigação tributária é um assunto que é tratado no CTN por imposição constitucional do artigo 146 inciso 3 do texto constitucional que o CTN trata dessa matéria nos artigos 113 a 138 mas que no entanto não define o que vem a ser obrigação em nenhum desses artigos a obrigação tributária no entanto como nós vimos pode ser definida como a relação jurídica que se estabelece entre o sujeito ativo e passivo ou seja credor e devedor tendo por objeto uma prestação que de respeito direta ou indiretamente a tributo falamos em diretamente para nos referirmos ao tributo em si e falamos em indiretamente para nos referirmos as chamadas obrigações tributárias acessórias também chamadas de deveres instrumentais falamos também que a multa apesar de ser uma figura que não se confunde com tributo pois possui natureza punitiva ao contrário do tributo ela foi considerada pelo CTN como um objeto possível de obrigação tributária apesar de não ser tributo a multa é obrigação tributária falamos também sobre as espécies de obrigação tributária que são duas a principal e a acessória sendo que a diferença que há entre elas envolve o objeto e a fonte a obrigação principal tem por objeto prestação de natureza pecuniária e a acessória tem por objeto prestações de fazer ou não fazer algo no interesse do físico a segunda diferença tem a ver com a fonte a obrigação principal tem por fonte a lei e a obrigação acessória tem por fonte a legislação tributária não necessariamente a lei poderia ser instituída portanto por ato de natureza infralegal como um decreto ou ato administrativo nos termos do artigo 96 e artigo 100 do código tributário nacional falamos também que a obrigação acessória quando é descumprida pelo contribuinte ela faz surgir uma outra obrigação de natureza principal que é a penalidade esta penalidade a multa por ter natureza pecuniária ser portanto obrigação principal terá que ser instituída necessariamente por lei terá que ser criada por lei falamos ainda que a multa não sendo tributo é obrigação principal portanto é criada por lei a obrigação acessória como dito independe da obrigação principal portanto é possível no direito tributário haver obrigação acessória sem necessariamente estar atrelada a uma obrigação principal como nos casos de imunidade e de isenção em que mesmo inexistindo a obrigação principal para o contribuinte há em relação a ele um dever de cumprir certos deveres instrumentais falamos também que toda obrigação seja ela principal ou acessória surge com a ocorrência de um fato gerador apesar do artigo 113 somente afirmar isto expressamente em relação a obrigação principal a leitura dos artigos 114 e 115 do ctn nos mostra claramente que a obrigação acessória também tem um fato gerador comentamos que muitas vezes o mesmo fato gerador pode ocasionar o nascimento de duas obrigações uma principal e uma acessória e comentamos que a obrigação tributária seja ela principal ou acessória possui quatro elementos o sujeito ativo que exige o cumprimento da obrigação o passivo que tem o dever de cumprir a prestação que constitua o objeto da obrigação o vínculo de atributividade que tem esse nome por atribuir direitos e deveres recíprocos a sujeito ativo e passivo e o objeto da obrigação objeto esse que sempre será uma prestação prestação essa que nos termos dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 113 do CTN poderá ser uma prestação de natureza pecuniária se a obrigação for de natureza principal ou uma prestação positiva ou negativa para usar a terminologia do CTN se a obrigação for de natureza acessória esses são os quatro elementos da obrigação tributária o fato gerador como disse no final da aula ele pode ser qualificado como causa motivo razão um pressuposto um requisito para o nascimento da obrigação tributária mas jamais pode ser qualificado como elemento pois não integra o desenho da relação jurídica tributária não está presente na relação ele antecede o nascimento dela muito bem feito esse resumo eu encerro a nossa primeira aula do nosso curso convidando os senhores para a segunda aula até lá tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br e você também pode estudar